A Rocha A Rocha A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de um alguém e um ombro pra chorar Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar, me destimando Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de um alguém e um ombro pra chorar Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar, me destimando Antes que enlouqueça esse meu coração A Rocha Te esquecer era o que eu mais queria Ou o que fez comigo é colartear Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências dessa paixão Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências dessa paixão E agora escute, vim vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de amor Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Eu não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor